Salve, salve família, como vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um incrível game aí que ganhou uma remasterização e está insanamente bonito. Tô falando do game Blade & Slider, que é o incrível game de ação e aventura que se passa no Velho Oeste, onde o nosso personagem tem que matar diversos inimigos cumprindo um modo história bem interessante. Esse game aqui, ele já tem mais de 6 anos, inclusive já nem se encontra mais na Google Play, tá galera? Porém, inclusive também, ele é tão antigo que nem rodava, nem rodaria mais a sua versão normalmente nos celulares, no Windows 10, por exemplo, né? Então, ele é um celular que nem rodaria mais na versão atual do Windows. Sem falar também na sua personalização gráfica. Então, essa nova atualização que saiu, enfim, eu sempre trago essas versões aqui pra vocês ficou muito interessante porque além de ela trazer a possibilidade de você estar jogando no seu Windows 10 normalmente, mesmo sendo um jogo antigo ainda assim vem com a remasterização gráfica, o game vem todo remodulado vem todo com seus sistemas gráficos modificados e realmente tá muito bonito. Lembrando que eu vou estar deixando o link pra vocês dos comentários fixados só vocês fazerem aqui, é um esquema muito simples. Então, vamos jogar, vamos conferir. Durante a gameplay a gente fala um pouco mais, sem mais enrolação, vamos jogar o que é o mais importante. Então, vamos lá, galera. Escolhi uma fase, né? Que a primeira é por fase. Lembrando que o game é offline, tá? Vocês podem jogar offline, mas ele possui o modo multiplayer, que é o modo arena, que ainda vai desbloquear. Nem sei como está, se tatuante ou não, o game não está mais na Google Play, mas essa versão, olha a beleza gráfica do jogo, meu velho. Ó, olha isso. Vamos lá, caminhando aqui. Pronto, não tem nada aqui. Olha, olha ali o negócio balançando, velho. Nossa, mano. As opções nas configurações, não sei se tem muita coisa, mas vamos lá, ó. Ó, temos ali o personagem, que... Olha o detalhe, mano. Temos aqui a lâmina dele, certo? Já está equipada. O punho, que a gente pode fazer upgrade, tá, galera? Aqui a porção, alguns itens deles ali, ó. Um dos que estão bloqueados, a gente pode estar usando. Umas cartas, que eu não sei para que funcionam. Tem um livrinho ali, que... Ah, tá, gente, é o guia do jogo. E as configurações, ó. A gente não tem o português, mas nós temos o espanhol, galera, ó. Olha que legal. O espanhol já dá para deixar bem bacana. Opções gráficas nós não temos, ó. Mas está em espanhol. Então já está bem próximo do português. Vamos jogar aqui o mais importante. Passa o gráfico do jogo. Nossa, mano. Nossa, que coisa linda. Um jogo de ação e aventura para você zerar, tá, galera? Esse é um game para você zerar. Modo de história bacana. Vamos lá. Botão de disparo. Tocar em botão de disparo para disparar, certo? Vamos lá. Deslizar para o lado esquerdo para movimentar combate. Certo. Opa, já fui... Cara, existe... Tem uma sequenciazinha ali, é isso? Ah, tá. A gente tem que arrastar a tela, ó. Para usar a faca, a lâmina, mano. Nossa, velho. Ah, botão de punho, né? Apertar o botão de punho. Vamos lá. Ele dá um soco, é isso? Ele dá um soco também? Vamos lá, hein. Eita, velho. Ele dá soco no inimigo, mano. Mira duas vezes para o lado com o punho, certo? Mira para o lado com o punho. Mira para o punho. Olha, se a gente segurar... Vamos finalizar logo isso, cara. Nossa, cara, sequência insana, velho. Essas facadas aqui, se a gente acionar essa faca, são arrastando a tela, tá? Para cima. Ele dispara golpes para cima, para o lado, para o lado, assim. De acordo com o movimento que a gente faz na tela da facada, tá? Usando a espada dele ali. Certo, o inimigo já foi. Ganhamos uma graninha ali, ó. Ganhamos granas para... Eu não sei se esse sistema aqui, se ele vem com mod de grana infinita, tá, galera? Porque não é uma atualização oficial, nem uma remasterização atual. Como eu já falei com vocês, normalmente esse game nem rodaria no Windows 8 para cima, tá? Acho que no 8 para cima nem rodaria. Mas como ele ganhou uma atualização... Tá mandando a gente ficar no dash ali, ó. Então, ele tá rodando devido a isso. Ele tem que ter ganhado uma reformulação gráfica, né? Tem que segurar o botão de tiro, ó. Olha o pancadão de tiro que ele dá, mano, ó. A tela se fecha, mano. Aparece, ó, um negocinho na tela ali, ó, para a gente clicar. Mas eu não sei. Vamos lá. Williams tá... Ah, tá. Mas ele não tá ferido não, tá? Isso aí é só tutorial mesmo. Grátis. Usar. Beleza. Vamos usar. E vamos voltar ao jogo. Certo. É um sistema de câmeras em 3D. Você pode perceber, ó. E... É em terceira pessoa. Que a câmera, ela realmente visão em terceira pessoa, tá? Botão de bloqueio. Certo. Vamos usar o botão de bloqueio ali. Ah, agora sim, ó. A gente vai entender o que é aquilo ali. Vamos lá. Usar o botão de bloqueio. É, eu tô defendendo, mas não tá acontecendo nada. Aparece uma mãozinha. Mas é muito rápido, meu velho. Deixa eu matar um, que é mais fácil. Vamos utilizar esse aqui. Ó, aparece uma mãozinha ali. Opa! Eu acho que eu acertei sem querer esse contra-ataquezinho. Tá, mano. A gente tem uma sequência pra fazer ali, ó. Pra você entender o que é isso, né, mano. Ah, sim, ó. A gente segura. Vamos matar um aqui primeiro, mano. Pra você entender como é que funciona isso aqui. Eu tenho que acabar com um. Falhou de novo, meu velho. Será que o clique na mão arrasta? Ah, a gente vai pra cima do outro, mano. Maneiro, ó. Toma o tiro. Caraca, mano. O combate... A gente ainda tem que decorar algumas coisas aqui, tá? E tem uma energia na mão ali, velho. Um negócio ali que, ó... Mano, chegamos na cidade, velho. Olha isso. Calma aí. Eu vou entrar ali agora não. Eu preciso ver isso aqui, mano. Que coisa linda, velho. Ih, nosso sangue diminuiu, ó. Tem alguma coisa com ele ali, hein. Será que tem puzzles? Eu não me lembro. Eu sei que esse jogo fez muito sucesso, mas eu não me lembro se tem puzzles. Melhorar, ó. Então, a gente melhorar... O que é aquilo ali? O que é que a gente melhorou? Maestro Cutilo, né? Dois desliza. O que é que a gente... O que é que a gente... O que é que a gente... O que é a nossa? Calga, mano. Vai. Dá um tiro mais forte. Eu vou cuidar de uma... Um bugado ali, mano. Um socão. Agora pra mim ter defendido. Aqui é a defesa. O problema é que a defesa... Ela é perto do... Foi. Dos dois lados dá pra eu fazer isso, tá? Agora vamos voltar aqui rápido. Aqui tem um fragmento de... Pedras espirituais. Vários usos como comprar melhorias. Coletá-las. Beleza. Então, ela serve como uma grana. Um fragmento também ali. Que ele ficou ali no chão. Calma aí. Tinha uma porta aqui, né? Que eu não entrei. Eu não sei se tem coletável. Se a gente quebra alguma coisa. Eu acho que não, né? Isso aqui eu não sei o que é, mano. Tá aqui. Ah, eu vou vir aqui. Mas a gente nem entra. É, chegamos aqui. Entrada do portão ali, mano. Nossa, o jogo tá... O gráfico do jogo ficou muito. Eu trouxe alguns games remasterizados aqui já pra vocês. Do Skull of Duty. Trouxe um estilo God of War. Todos remasterizados, tá, gente? Tá no canal. Procurem lá. Mas o gráfico desse jogo aqui tá lindo demais. A jogabilidade tem que dominar um pouquinho. Ó, tá mostrando aqui que a gente tem que fazer pular a... Eita, mano. Eu ia atirar, né? Mas como é que eu vou atirar na parada? Eu tenho que atirar lá, mas eu não tô... Ah, eu tô acertando ele, tá. Consegui matar um ali. Pular. Nossa, velho. Desvia. Caraca, é muito maneiro, velho. O jogo tá muito maneiro. É, o portão vai abrir. Mas meu sangue tá na alma. Eu vou aceitar. Mostrar. Eu vou aceitar isso aqui. Não sei o que é. Ganho mais uma grana. Mas meu sangue... Opa, tem mais um fragmentozinho escondido ali. Bom que o game tem algumas coisas escondidas, né, galera? Isso é maneiro. Chega a tá pulsando aí o coração dele aí. Será que eu consigo comprar alguma coisa na loja, mano? Vai, deixa eu ver se eu consigo comprar isso aqui. Eu não tô com o que eu consigo comprar. Não, pronto. Comprei só isso aqui. Pronto. Eu vou usar uma. Eu não posso equipar isso, não. Ali tem um negócio... O game tem coisas pagas, né? Não sei como é que vai funcionar isso, mas vamos lá. Eu deveria poder estar usando... Ah, sim. Aqui, você clica na mochila. A gente tem as opções de... Que eu não tenho, ó. O que é que são mapas, não? Ah, mas é legal. Clica na mochila e aparece. O sangue, eu vou usar mais um. Bom, será que eu consigo comprar mais? Não, né? Vamos entrar ali. Nossa, mano. O jogo muito maneiro. Mal de história do jogo bem bacana, velho. Dá pra jogar de boa 2021. Tranquilo, mano. Tranquilo. Capítulo 1 completo. E foi difícil essa fase, hein? Ali a pontuação que a gente ganhou. Lembrando que as fases, elas vão continuar de onde a gente parou, tá? Não são muitos games que tem por aí que muda a fase, mas às vezes se repetem. Enfim, tem MMOs e RPGs. Enfim. É um game contando a história. Então, pelo que eu tô vendo, nós vamos continuar de onde a gente parou. Ó, capítulo 2. A gente entrou lá. Ó, selecionou o capítulo e... Ou jogar ou voltar para a tenda, lá para o menu inicial, tá? A gente tem as opções. Fica aí pra gente estar jogando. Após a gente entrar no portão ali, a gente vai dando seguimento ao jogo. Tá algo muito bonito, velho. Tá muito bonito, gente. Tatuagem do cara. Manda. Olha, mas chegamos na cidade, velho. Os inimigos dominaram tudo ali. É pra se tivesse uma legenda, algo assim, né, mano? Mas não tem. Seria da hora, mano. Use cartas técnicas para executar movimentos. Olha, mano. Vamos lá. Comprar. Grátis. Posso comprar? Eu não tenho, né? Ah, isso, mano. Tá com grana que a gente... Ah, agora sim. Deixa eu explicar pra vocês. A gente tá... O jogo tá com... Ó. A gente pode... Certo. A gente tá com grana pra caramba. Ó. Então a gente agora pode comprar, ó. Eita, quantos eu tenho agora, ó. Hoje vamos comprar... Mais uma carta dessa, ó. Porque elas são... Elas são consumíveis. Elas... Elas acabam, né? Então a gente só tem isso aqui também. As cartas. E o sangue, ele ainda precisa desbloquear. Desbloqueei, ó. E vamos comprar. Ó. Aqui, ó. Tá infinito. A grana tá infinita, tá, galera? Então a gente vai lá. Compra. Se a gente estiver fazendo uma compra no jogo. Então ele tá full. Ó. A gente pode tá comprando. Ah, não. É porque aqui precisa daquelas pedras lá. E as pedras não são vendidas, mano. Ó. Precisamos de três delas. Mas elas não são vendidas. A gente precisa encontrar... Elas, ó. Até onde eu sei, né? Até aonde eu sei, mano. Ó. Ela deveria vir aqui pra gente, não. A gente pode desbloquear tudo aqui, mano, ó. Ó. E comprar logo um monte de coisa dessa que a gente tá usando, ó. Vou comprar logo um monte. Tudo grátis, galera. Tudo grátis pra vocês. Tá desbloqueando, ó. Desbloqueando tudo e comprando bastante coisas aqui. E a gente vai usando e vai ver o que que vai dar. É. Só não deu mesmo pra fazer... Aquele outro upgrade lá, ó. Porque falta a gente ter, né? Aquela grana ali, ó. Aqueles itens ali, na verdade, tá? Então vamos lá. Como é que eu utilizo a carta? Onde as cartas ficam pra mim, né? Eu tô adquirindo o aumento de ataque. É, mano. Cadê meu personagem? Será que as cartas já ficam direto ali, ó? Ah, ali as cartas ali, ó. Seis cartas. Vou utilizar uma. É fogo, velho. Aquela carta ali, mano. Nossa, os caras também são bravos, mano. Cadê? Aí, eu posso utilizar o sangue, certo? As cartas eu não posso. As cartas eu não posso. Eita, mano, ó. Detonamos, hein? Certo. As cartas... Eu já usei as cartas todas. Deixa eu ver aqui. Eu tô boiando agora como é que funciona. Ah, não. Ainda tem que terminar aqui. Ainda tem inimigos pra eu matar. Tem os negocinhos ali. Pô, mano. Muito da hora, velho. Pô, mano. Pô, mano. Os caras são duros na queda, velho. Usa a carta. Isso. Cadê? Cadê? Não dá mais uma. Olha, ela dá fogo, mano. Ela dá fogo no... No ataque dele, velho. Já foi. Mudou a foi. Ah tá, aquilo ali Mostra quando o inimigo Vem pra cima da gente, mano Ó Ó A gente consegue desviar, velho Suco Eita Clique, o que que tá me vente, velho Só que eu errei, né Eu acho que eu tinha que arrastar pro lado, mano Beleza, é muitos comandos, cara Que a gente tem que decorar, mano É comando pra liberarmos aquilo ali São muitos comandos, velho Pronto, deixamos nosso HP É, papai Então vamos lá Acho que agora a gente vai As cartas, elas tem um determinado momento Pra serem usadas O jogo coloca ela pra gente estar usando Bem da hora, cara O jogo muito da hora mesmo, mano Nível de console, tá Sem exageros O jogo tá muito interessante, velho Tá falando de números ali, alguma coisa ali O jogo tá Tá bonito, velho Acho que liberou O que que a gente tem que fazer daqui, velho Ih, mano Tem alguma coisa lá, ó Ó, esse aqui que a gente tem que pegar Esses são os requisitos pra tá fazendo aquele upgrade lá no... Que pede lá Independente da grana A gente precisa desse item aqui Eu vi uma por aqui Ou eu já peguei Eu peguei o que tava aqui Eu já peguei Isso Agora a gente tem que vir aqui Né Tá diferente aqui Vai Ah, sim, gente Então qual é isso aqui Eita, mano O que que eu tenho que fazer agora, velho Só que eu tenho que bater aqui, não, né Eita, mano E agora Eu tenho que apagar Esses negócios verdes ali Que tá Eu continuo por aqui Tem caminho aqui Eu não sei Ó, até onde eu sei Não tem, né Até onde eu tô mexendo aqui Não tem nenhum outro caminho Só aquela seta roxinha lá Nessa porta aqui que eu não entro A movimentação do personagem Ela é muito fluida, velho Ela é mega fluida Será que eu tenho que voltar? Não, não é, velho Mano, o que que eu tenho que fazer aqui, cara? Juro que eu não sei, velho Juro que agora eu não sei Fiquei sem entender nada Será que eu tenho que Empurrar aquilo pra lá Mas não dá A gente não consegue utilizar a espada aqui Não aparece nem O que a gente tem que fazer A missão Bolsa Episódio 1 Os pontos Capítulo 1 Ajuda Todas as ajudas Já foram Ali são as cartas Aqui a gente pode desbloquear Várias cartas E vamos comprar lá Um monte Tudo full Tudo full Depois eu vou trazer mais vídeos Mostrando essas cartas aqui, né Tem que mostrar É, agora aqui A gente já não tem mais as opções Ah, papai Agora eu preciso saber Que raio eu tenho que fazer Os comandos sumiram todos, né Tem uns negocinhos verdes ali Eita, papai Calma aí Não me confunda Já tô confuso Não vou ficar mais Olha aqui Tem outro trocinho ali Roxo Você não tem nada pra fazer Ali, velho A gente não tem nada pra fazer Pra bater Pra nada, mano Não tem opção Pra nada disso Ó, acabou o combate Acabou A gente não tem mais O que tá fazendo, hein É que eu me perdi, hein Será que o jogo bugou, galera Eu tô achando que o jogo bugou Acho que o jogo deu uma bugada, galera Mas eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo O jogo tá todo full Então você pode comprar todos os itens Ó, o grana tá em infinito Então além do jogo estar Ó, também Ó, com os seus gráficos remasterizados Com toda a remasterização gráfica O game também Tá full Tá com a grana toda liberada Então você pode comprar Praticamente tudo na loja Tá tudo liberado A grana tá totalmente grátis, ó Ó, ali dá uma velocidade maior pra gente, mano Tem que utilizar aquilo ali Pensou? Se tivesse que... Aí não Aí ia ser também Um gênio pra prender isso Mas não é não Pode ser que seja aqui, ó Pra empurrar essa carroça Pra frente, né Vai que seja Aí também seria pra... Seria muita apelação do jogo Mas não é Porque... Não, nada a ver Então todo full O gráfico bonito O modo história Ainda tem o modo arena Que tá bem legal Deixa eu ver se consigo mostrar aqui A vocês A gente consegue sair Menu principal Vamos lá Isso A gente vai lá Tá mostrando a vocês O modo arena Não deva estar desbloqueado Mas não sei Como é que vai estar funcionando Também, ó Ainda está bloqueado É o modo multiplayer Pode ser que tenha Uma pessoa jogando Principalmente depois Que essa versão remasterizada Foi divulgada aí E eu achei muito Um dos games remasterizados Mais bonitos Que eu já trouxe aqui no canal E com o modo história Realmente insano Tá realmente Com características Muito da hora Muito bonito Sistema de gameplay É muito boa É muito boa É até complexo demais Tem muitos combos Pra gente ter um game mobile E de 5 anos atrás Quer dizer Foi um game Realmente eu tenho certeza Que da época Que fez muito sucesso E hoje Rodando aí No Windows 10 Galera Então No Windows 10 No Android 10 Pra quem tem o Android 10 E queria jogar um jogo Mais antigo E não estava conseguindo Tá aí A opção De estar jogando Agora Com esse remaster De boa Que está realmente Muito bonito Muito da hora E totalmente full Totalmente grátis Porque saiu da loja Então vale a pena Jogar link Nos comentários fixados Obrigado por assistirem Fiquem com Deus Fui galera Tchau 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 Obrigado.